Pois é, não vai ser uma minissérie, não vai ser essas que a gente vê no Netflix, vai ser uma macrosérie ou aquelas tipo Game of Thrones, né? A cada cinco minutos tem um personagem novo que nem o autor sabe de onde veio, mas vai ter, né? O inverno está chegando, para usar um termo de Game of Thrones, mais para House of Cards, e é algo que se imaginava desde... Acabando. O inverno está acabando. Não. Não, é da série Game of Thrones. Ah, pensei que você está falando que está acontecendo. Não, o inverno está chegando, é o inverno da história. Ah, pensei que você está falando de agora. Não, agora eu sei, está chegando já já. É meio confundo, Divaldo. Não, mas é o Game of Thrones, é confuso mesmo, nem o autor sabe, ô Nilson. Pensei que era o inverno nosso. Desculpa atrapalhar vocês, mas você poderia... Voltando ao tema, você segue o jogo, muito obrigado. Ao homem do tempo, lembrando o grande Narciso Vermise, clássico da Jovem Pan, que é um clássico também, o Game of Thrones, e outro clássico é o Carlos Arthur Nusman, né, afinal ele está no comando do Comitê Olímpico Brasileiro. Um detalhe para você, você nunca perde a linha, acaba de chegar a informação que o Procurador-Geral da República considera o Carlos Arthur Nusman como a figura mais importante na compra de votos para esse tipo de evento. Só para reforçar. A gente não imaginava, né, quando o Brasil, em outubro de 2009, virou o Rio 2016 e agora o Chora 2017, era o Carlos Arthur Nusman. Desde os Jogos de Atenas, os de 1896, não os de agora, 2004, quando ele assumiu o comando do esporte olímpico brasileiro, juntamente com o João Avelange, não é nem os primeiros jogos da Era Moderna, o João Avelange estava desde Atenas, foi ele, inclusive, que trouxe a notícia de maratona, aquela coisa tal, junto com o nosso companheiro Álvaro José, também sogro do Brasil. Mas essa é uma história. Dera a largada. Agora, é uma pena porque não causa nenhuma... Oh, meu Deus, estão na frente da casa do Carlos Arthur Nusman. Primeiro, para usar um termo da moda, demorou, como diriam meus filhos, e como você disse, eu insisto, o Game of Thrones começou agora. O que vão pintar de novos personagens nesse House of Cards, e não vai sobrar uma carta em pé, e não só em pé, em outros lugares também.